Foi inaugurado neste final de semana o primeiro hospital veterinário público de Porto Alegre. A unidade de saúde animal Vitória fica na Parada 19 da Lomba do Pinheiro, na divisa da capital com Viamão. Vinculado à Secretaria Especial dos Direitos Animais, a instituição poderá atender 270 cães e gatos abandonados ou pertencentes a protetores em situação de vulnerabilidade social. Construído com recursos privados no prazo recorde de seis meses, o hospital vai contar com cinco blocos cirúrgicos, quatro consultórios, uma unidade de tratamento intensivo e espaços de quimioterapia, fisioterapia, banco de sangue, ambulatório, além de uma sala de recuperação para 150 cães e gatos e um espaço de triagem para 120 animais. Cerca de 80% dos equipamentos e aparelhos já foram entregues. Presente na cerimônia de abertura, a deputada estadual Regina Becker, uma das idealizadoras da seda, comemorou a concretização de um sonho antigo. Ela defendeu um papel mais ativo do poder público nas questões da causa animal. Nós não podemos ficar mais omissos e fazer de conta que eles não existem em nossas vidas. As cidades hoje, elas estão super povoadas justamente pela falta de políticas públicas que contemplem essa necessidade. O Vitória vem para mostrar para o Rio Grande do Sul e para o Brasil que sim, é preciso que investimentos sejam feitos para minimizar a dor, o sofrimento para aqueles que amam os animais. Mas apesar da inauguração, os primeiros pacientes só devem chegar ao Vitória em dezembro. É que o hospital ainda aguarda a aprovação do PPCI, o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio, e também da licença do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Quando essas pendências forem resolvidas, os atendimentos, agora prestados na Unidade de Medicina Veterinária, que fica ao lado, serão transferidos para o novo e moderno prédio.